Bota do poeta Ciro Filó Que herança poética tem Ciro, né? Mais um gênio que deixou saudade imensa Manoel Filó Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas O decacílabo O pedido do poeta Ciro Filó Aplausos para os cantadores Ivanildo Vila Nova e Serastão Dias Como é feito a adereço e a demande Com as tintas do meu ateliê Avistei as imagens de Debreta Arcila, Amaral, Amalfitane Palestina e também Modigliane Mas as minhas já foram pinceladas Com apoio e repensituadas Do poeta maior deste sertão Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Vi imagens tiradas da memória Vi imagens tiradas da memória De um poeta nascido em nossa terra Uma tela mostrando a linda serra E outras telas mostrando a trajetória É que o gênio punçou a sua história Nas porquilhas das sombras das latadas Nos caminhos das roças das queimadas Nas cacibas da nossa região Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Amaral, 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 Amaral Vim nas telas de grandes camas Palestrina pintando algum marujo Pedra Merck e Manézinha Araújo E as pinturas de um Aldemir Martins Só do Éden não vi nenhum jardim Que as barreiras não foram nem mostradas E noé entre as ondas encapeladas Conduzindo a sua embarcação E vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas A paisagem mais simples e divina Eu achei numa simples moradia No lugar onde o gênio residia Onde tinha uma mesa pequenina Perto dela apagada a lamparina Três cadeiras de pernas rebentadas Que ainda hoje estão desapragadas Escorada por cima do fogão Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas De Cancão que eu vi De Cancão que eu vi Foi as cancelas aguardando a passagem E das boiadas E os mambus arrulhando nas estradas Pra sentir a chegada do verão E vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Vi a cena imortal da poesia De um gênio nascido em meu planeta Uma frase que vinha da gaveta Da casinha onde ele residia Na parede um retrato de Maria Fui rachões nos batentes das calçadas Duas gatas rornando arrepiadas Esperando a ração da sua mão Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Eu de Armando Sambico vi primeiro Uma tela mostrando um passaredo As pinturas de Romero Figueiredo Animando também a multeiro De Cancão eu só vi Foi um vaqueiro Contemplando as esporas enferrujadas E as pernas magrelas Entrevadas Sem poder subir mais no alazão Vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas A paisagem pra mim que deu a prova Do poeta nascendo aos tabuleiros Foi aquela que tem os dois coqueiros Que ainda hoje estão ali por prova O poeta levou pra sua cova O acervo da imaginação O acervo das mãos abençoadas Suas peças não serão leloadas Porque Deus lá no céu não faz leilão Vi nas peças poéticas de Cancão As imagens por Deus imaginar De Cancão o que eu guardo na lembrança É a força do sentimento oculto Com um corpo crescido de adulto E uma arma inocente de criança Mas eu vi cavaleiro da esperança Na Bolívia fazendo as caminhadas Lampião sendo vítima de emboscadas Em pé do Cândido, Tenente e João E vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas De Cancão ainda tem com todo empenho As imagens que fez o sertanejo Quando fez o pequeno lugarejo Desenhando e botando no desenho A boiada puxando aquele engenho Tropeçando na força das pesadas O engenho gemendo as madrugadas O mel puro correndo pelo chão Vi nas imagens poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginar De Cancão toda tela tinha um pouco Valadares, Siqueira e Mariango O Miguel, Espinharas, um cigano E valentias famosa E de caboclo Quando olhei para um lado Vi piu louco Com as roupas bastante amarfolhadas E um bilho de crisante Nas calçadas Declamando uma hora da solidão E vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Eu termino mostrando a face bela Do poeta da nossa cantoria Que sonhava, pensava e escrevia Tudo quanto viveu na parentela Mas na hora que fez a última tela O poeta parou as caminhadas Suas vistas pararam já cansadas E a caneta caiu da sua mão Vi nas telas poéticas de Cancão As imagens por Deus imaginadas De Cancão numa tela eu vi depois Os primeiros famosos O poeta maior do Pajamu E o voo razante do Papa Rois Que no ano infeliz de 82 Essas luzes do sol foram apagadas Companheiros, parentes, camaradas Seguraram na alça do caixão E vi nas telas poéticas de Cancão As paisagens por Deus imaginadas Aplausos Aplausos Interessante São José Pegue um graveto Faça um ninho pra Cancão Morte do poeta escritor Lindo Aldo Campos São José Faça um esquema E coloque uma invenção nova Perto dos torrões da cova De quem fez mais um poema Quebre um galho de Jurema E pregue nele um oração E coloque em cima do chão O que guardou seu esqueleto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Já tem nome de auditório Para esse personagem Precisa mais homenagem Para um ídolo tão notório Estalhe um novo cartório E dele a denominação E de gesso Barroçabão O que esculpa Um novo esqueleto E São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra Cancão São José São nordestino Venha atender Meu pedido Que o poeta falecido Já está com o Pai Divino Chame José Marco Limbo Pra compor Uma canção Ou cante Do Gonzagão Ou a música Do Ação Preto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar O São José Você tem a força Duma espiritista Para trazer João Batista De novo Pra nossa Pedindo que ele Venha lá Daquela dimensão Aonde estão O Fumbão O Marinho E Vicente E Preto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra Cancão Quem falou de água e brisa Precisa nova homenagem São José Vá na ramagem Procure a jurema lisa E faça pra quem improvisa Na fonte da inspiração Gênio não quer diversão Um grinaldo Nem amuleto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Não é que eu departite Nem que seja o meu desejo Mas o povo sertanejo Tem que aumentar de limite Talvez ele ressuscite De lasso a repetição Viva quem canta canção Mas morto não faz soneto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar É que o homenageado Precisa também De um ninho E vamos fazer com carinho E eu quero ser convidado Não faço pra um deputado E nem governo da nação Mas sendo pra o meu irmão O meu também me comprometo São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Ou chapéu na cabeça Ou no corpo Alguma pena São José Faça uma cena Pra que cancão apareça Ou então Amadureça Minha ideia E sugestão Como quem bota mamão E banana No carbureto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Foi nessa cidade Que o nosso gênio Que nas queimadas Nasceu Não esquece A parentela Pregue com cera De vela Num galinho De pinhão Faltando iluminação Compre a vela Que eu derreto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar São José E a sua Méssia E atender Meu pedido Preve Ele sendo Atendido Pois cancão Reaparece Será em forma De prece De salve De oração Escapulário Na mão O crucifixo E amuleto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Sei que cancão Leva o fim E mais precisa De uma ajuda O coração Não se muda Depois que a carne Tem fim Um verso dele Pra mim Serve de alimentação Mais gostoso Que o capão E que carne assada Em espeto São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar São José Não faça farra Nem em nome Da poesia Faça outra moradia Pra aquela velha cigarra O nascente Tem a barra A noite A escuridão São Jorge Tem o dragão E pra cantar Falta um coreto E São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Bem que cancão Mericia Uma estátua É verdade No coração Da cidade Onde o povo Lhe aprecia Mas ele quer poesia Em forma de oração Recite um verso De João E deixem que eu faça Eu sou nele São José Pegue um graveto E faça um ninho Pra cantar Aplausos Ivanildo, Vila Nova E Sebastião Dias Na homenagem Ao centenário De João Batista De Sequeira e Cancão De Sequeira e Cães De Sequeira e Cães